Tá gravando já? Tá gravando já? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ontem de ontem eu sonhei Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava botando... Não, 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 como é que fala? Que tava botando nela Que tava rasgando ela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava botando nela Que tava socando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra da buceta dela É o magrinho, é o burete Esse é hino na favela É o magrinho, é o burete Esse é hino na favela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava pegando firme a porra da buceta dela É o magrinho, é o burete Esse é hino na favela É o magrinho, é o burete Esse é hino na favela Que tava socando nela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra da buceta dela É o magrinho, é o burete Esse é hino na favela Canal fake Sou eu porra, é o trem E pica É o magrinho, é o magrinho 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 A CIDADE NO BRASIL